Afeto e amor são palavras que definem muitos profissionais da saúde nesta pandemia. E o Wilson Mar da Silva, de 48 anos, é um grande exemplo disso. Técnico de enfermagem há 25 anos, ele vai muito além dos plantões. Além dos procedimentos técnicos padrão, Wilson Mar corta cabelo, passa batom, lê livros, conta histórias e leva músicas para as pessoas infectadas com o coronavírus. Ele faz o chamado atendimento humanizado para internados em uma UTI e se sente realizado ao ver o resultado desse carinho. É a forma que o técnico de enfermagem encontrou para diminuir a solidão dos pacientes isolados. Os pacientes estão muito carentes ali, eles não recebem visitas e não podem receber a família por causa do Covid. A falta de afeto que os pacientes têm por não estarem recebendo visitas, de certa forma eu também tinha. Porque chego em casa e não posso ter contato direto com os meus filhos. Eu vivo isso tudo em casa, compartilhou. Antigamente não tinha redes sociais para postar as coisas, então só agora que está repercutindo. E não fui eu que divulguei, mas uma amiga minha que fez a primeira postagem e me motivou. Está sendo muito lindo ver a repercussão do que estou fazendo, comenta. Wilson Mar explica que o atendimento humanizado nunca foi tão importante como nesta pandemia. Ele lembra que sofreu muito com o isolamento, sem poder abraçar as filhas ou ter contato mais próximo com familiares. E isso provocou a empatia. Wilson Mar disse que a atitude de amor ao próximo é o verdadeiro trabalho da enfermagem. Brenda e Anquinis para a Rede Web TV, a sua TV online. e Anquinis para a Rede Web TV, a sua TV online.